Inclusive, vamos começar aí com o Sabesp, né? Essa pergunta é muito boa da Débora. A gente viu o Sabesp disparada lá na sexta-feira, subiu muito depois dessa fala ali, né? Do Maia, quando tomou posse aqui em São Paulo, de uma possível privatização. E agora a gente tá vendo essa queda. Será que seria uma correção ou não? Queria que você desse uma olhada aí no gráfico. Vamos começar com o Sabesp primeiro, então, por favor, Bruna. Vamos sim, vamos lá. Bom, olhando aqui do ponto de vista gráfico, né? Nós temos realmente esse movimento que foi de forte alta na sexta-feira para a Sabesp. Papel que já vinha de um movimento de queda mais intenso desde agosto do ano passado. Ela acabou segurando em uma região de suporte em 31,95. Deixamos o sinal de que poderia retomar o movimento de alta realmente com essa notícia de possível privatização. Não é passar a falar do Maia, dizendo que queria privatizar a companhia até o final da gestão Dória. O papel disparou na sexta-feira. E realmente, eu vejo esse movimento de hoje como uma correção. É uma realização realmente depois da alta forte da semana passada. O papel bateu numa resistência gráfica importante em 37,85 e tem esse movimento de realização. Por enquanto, esse ponto de 37,85 é uma região importante para realmente sinalizar a retomada da tendência de alta Sabesp teria que romper essa resistência. 37,85 é o ponto aí para o papel. Tchau. 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 Tchau.